Bola mantém-se ao lado do Sporting, muito bem trabalhado, uuuh, que grande defesa, e muito bem o Eddy nesta simulação, eu tenho que rever isto, parém aí que está tudo trocado, aqui muito bem o Martins, já é para a terceira vez que ele leva a melhor, que ele come no final da contra de Matias, de alguma maneira ali afintar para fora, e depois muito bem o Eddy a simular o remato, e depois o Milos Avelier ficou sem reação para a segunda bola, para a segunda bola, pronto, depois é aquela simulação do Eddy, cá está, temos aqui a repetição, lá está o Milos Avelier vai atacar um posto, o Eddy muito bem não soltar a bola, portanto foi uma simulação, e depois com todo o espaço do mundo a baliza arrematou e fez o golo, muito bem o Eddy.